Oi pessoal, estamos aqui hoje na Faculdade de Ciências do Exporto de Coimbra, eu e Vivi. Oi, eu tô melhor do meu humor, pra quem quiser saber. É, porque eu sou Nath pelo mundo, Vivi reclama pelo mundo. Mas estamos aqui e aí vamos fazer um tour rápido pra mostrar pra vocês, até porque a gente não conhece muita coisa, então não dá pra ser um tour muito carregado de informações. Mas vamos mostrar. Bom, primeiro, a gente entrou por aquela entrada ali. A cidade de Coimbra tá daquele lado, essa grandona que tá ali no fundo. A gente mora, aquele prédio maior ali, é a universidade. Nós moramos depois dele, então a gente teve que andar um bocado, a gente não pegou ônibus nem nada. E entramos por aquela entrada ali. E aí a gente já caminhou um pouquinho, e aí voltamos pra cá, onde a gente tá. Aqui é o prédio administrativo da Faculdade de Ciências do Exporto, porque as faculdades são separadas. Então, e a gente vai ali daqui a pouco fazer a matriz. Aí aqui tem umas árvores muito bonitas, que eu não sei o nome, mas acho que vocês não estão se importando com o nome de árvore. Aí aqui vamos fazer um tour pequeno. O mais legal aqui é que os carros são muito parecidos com os do Brasil. Tipo aqui, a gente tem o Peugeot, velho. Tem Ford, tem várias coisas. E Chevrolet não é Chevrolet aqui, é um outro nome que eu não lembro agora. Mas são os mesmos carros. Bom, aqui na frente, vocês vão ver que tem tipo uma tenda aqui grandona. É a quadra coberta daqui, então o pessoal da Uefs. Aqui tem quadra coberta. Ó o rodinho verde. É, é tipo uma tenda mesmo. Ó que bacana. Ah, aqui tem um bebedouro, que legal. Depois a gente vai guiar. E aí tem aqui, quadra coberta. Aqui do outro lado, tem os bicicletários. E acho que é pra paramoto também. E daqui do outro lado tem uma quadra de tênis. Descoberta. Muito legal. E melhor do que a gente tem aí. Porque o chão é todo arrumadinho e tal. A gente não entrou em nada, porque é o primeiro dia que a gente tá vindo aqui na faculdade. Então, nós não usamos nada ainda. A gente vai mostrar. É, a gente mostra. Porque vocês conhecem junto com a gente. Olha que legal. Aqui a gente não tem um quadro de basquete, mas a gente tem assim, um lugar com a única tabela para treino de basquete. Aqui tem balneários, não sei o que é. Mas tudo bem. É num prédio assim. Não sei. Ah, sim. E o sol chegou aqui hoje, mas... Tá frio do mesmo jeito. Quer dizer, tá um pouco melhor, mas tá frio. Então, não é porque tem sol que tá quentinho, não. Tá frio também. Aqui tem um campo muito legal. A gente não sabe direito por quê. Eu acho que tem um pouco de pista de atletismo. Tem. E tem um campo de futebol também. Então, olha que legal. Disciplina de esporte 2. A gente poderia fazer aqui atletismo. Se aqui fosse a UFs, lógico. Olha que legal. Olha o campo. E o campo de futebol, todo arrumadinho. Lindo. Maravilhoso. Mas não é minha parte preferida ainda. Eu acho que é melhor do que o joio da princesa. É. Minha parte preferida está do outro lado. Que eu vou mostrar agora pra vocês. É um campo de rugby. De um americano. De verdade. De verdade. Olha o campo de futebol. Fazer. Vai ser muito legal. E está passando a máquina ali. Acho que é pra ajeitar um gramado. Vai ser muito legal. Acho que é muito bom. Acho que sim. Está tudo agasalhado, mas eu já estou com calor. Vai tirando. É, eu também. Aqui tem algum prédio que eu não sei ainda o que é. Mas em breve eu vou saber. É. Não, não diz o que é. É uma coisa de rugby da A. É. Uma coisa de rugby. Deve ser provavelmente vestiário e essas coisas. Aqui tem umas coisas pra você fazer atividade física. Olha que legal. Gente, não é querendo me desfazer da minha universidade, que eu gosto muito dela. Mas se essas coisas estivessem na UFs, eu acho que a gente seria um pouquinho mais feliz. Olha, achamos a outra tabela lá. É, achamos a outra. Acho que aqui agora deve ter coisas de basquete mais arrumadas. Ah, ali tem umas traves de futebol. De areia. Várias traves, na verdade. Acho que é de areia, né? É, de areia. Então é bem legal. Aqui do outro lado ainda é aquele campo que a gente mostrou de futebol com atlantismo e tal. Ali tem outra tabela. E ali é um... Sozinha também. Aqui é o ginásio. Esse laranja aí que Vivi falou. Eu acho que o de lá de trás era a quadra de tênis coberta. É, deve ser alguma quadra de tênis. Talvez de vôlei. Ali eu acho que é tênis. Priscila falou. Mas aqui é ginásio, com certeza. E aqui é um ginásio. Olha que legal. E as coisas na Europa são muito legais. Porque são todas assim, né? No tijolinho e tal. Tudo fofo. Muito bonitinho. Aqui tem o resto ali, mas não vai até lá embaixo. É, não vai até lá embaixo não. Porque eu acho que não é nada demais. Também mais pra vir não de aula. É. Mas gente, essa é Coimbra. Muito linda. Ó, tem uma coisinha aqui que eu não sei o que é. Mas eu vou mostrar. Traves de equilíbrio. Traves de equilíbrio. Olha que legal. Você treinar ginástica. É, aqui a gente não faz no passeio. No meio fio a gente faz na trave. É. Porque na nossa universidade a gente geralmente faz... No meio fio a caminho do PEF. Exato. Aqui tem a trave. Ó, tem as plaquinhas indicando o que é cada coisa. Isso é muito legal. Porque às vezes a gente vê essas coisas e não sabemos pra que serve, né? E aí a gente faz de qualquer jeito. Mas aqui a gente pode ver o que é. Isso aqui... Saltar montanhas. Ah, é tipo... É, tipo aquela esmaga tomate que você brinca. Aqui, ó. Parece uma mesinha de bar. Um banquinho, sei lá. Mas pra brincar, tipo de... É, eu tô comendo a boca. Vivi não vai demonstrar. Aqui, barras paralelas simétricas. Olha que legal. Aqui as barras paralelas simétricas. Isso é legal porque na disciplina tipo ginástica você tem os aparelhos pra você fazer. Não são os melhores, nem são olímpicos, mas... Esse aqui eu manjo, mas não vou fazer não porque eu tenho muita roupa. É. Vivi manja. Manjo, acho que eu sei. Quem conhece ela sabe. É. Ah, que legal. Aqui é... Põe uma coisa de obstáculo. É, pra saltar. Mas aqui eu já duvido que eu não salte. Deve ser uma... Ali é pra uma pessoa de perna grande, tipo o Rafão. Tipo o Coité. Tipo o Coité, é. Uns colegas da gente que tem assim as pernas compridas, mas pra gente não. Não é pra Lini, por exemplo. Não é pra Ludi. Não é pra Bia. É, não é pra vocês, meninas. Desculpe. Não é pra mim também. Não é pra Vivi, nem pra mim. Aí... Não, e não. É... Ah, tem umas palavras. Espaldar horizontal. Espaldar horizontal. O que é espaldar? Não sei. Mas se segurar, sei lá. Deve ser. Tá se pendurando aí. É. É. Muito bacana. E aí acabou os aparelhos, mas... É muito legal. Eu tô com muita roupa, não. Esse foi o nosso passeio. A gente não vai prolongar muito. Porque temos que ir agora fazer nosso registro de estudantes de mobilidade que chegamos. A gente já chegou a ir mais cedo. E dissemos pra eles que chegamos. Só que só funciona agora à tarde. Então... Vamos agora à tarde. Fazer nossa inscrição como alunas de Coimbra. Olha que legal. Nossa, precisa como matrícula. Matrícula. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos mandar um beijo pra casa. E aí, Rafa, carente de atenção, pediu um abraço, um beijo, sei lá o que. Um até... Um beijo. Tchau, tchau. E aí, Rafa, carente de atenção. 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 E aí, Rafa, carente de atenção.